A partir de agora é tudo coelho, valeu JMSK, vai imaginando a putaria acontecendo Essa é braba hein, lança que vira mídia, Natão o terror das menininhas, tá comendo todo mundo sem pena Não me dá beijo na hora de ir embora, não quero ser seu namorado agora Não fica triste comigo, não chora, mas vou te comer e depois sai fora Sua amiga quer me dar xereta, se eu comer ela não tem nada a ver Sua inimiga também quer me dar, mas eu não vou comer, vou explicar você Mas eu não disse que a pica é sua, posso comer quando achata ou quiser Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pro baile e sarra nas mulheres Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereta de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou passear a sarra nas mulheres Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereta de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou passear a sarra nas mulheres Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereta de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou passear a sarra nas mulheres Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereca de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pra serra, sarra, mulher Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pra serra, sarra, mulher Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pra serra, mulher Não me dá beijo na hora de ir embora, não quero ser seu namorado agora Não fica triste comigo, não chora, mas vou comer e depois sai fora Sua amiga quer me dar xereca, se eu comer ela não tem nada a ver Sua inimiga também quer me dar, mas eu não vou comer por isso, mulher Mas eu não disse que a pica é sua, posso comer quando a chota eu quiser Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pro baile, sarra, mulher Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereca de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pra serra, sarra, mulher Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereca de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pra serra, sarra, mulher Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereca de ré Eu tô solteiro, piruta sem freio, eu vou pra serra, sarra, mulher Olha as piranhas jogando pra mim Joga que joga xereca de ré Eu tô solteiro, piruda, sem freio Eu vou pra serra, saranhas, mulher Eu tô solteiro, piruda, sem freio Eu vou pra serra, saranhas, mulher Eu tô solteiro, piruda, sem freio Eu vou pra serra, saranhas, mulher É tropa do gordão, caralho É tropa do gordão